Olá, aqui é o Otavius. Bem-vindos de volta com o Dishonored 2. No último episódio, então, a gente tava terminando de explorar a mansão do Jindosh e finalmente chegamos numa maneira de chegar até ele. Então, bora lá. Jindosh, meu filho. Ah, é papi, é ele. Tô chegando, seu filho da mãe. Mira aqui não dá pra pegar, isso aqui dá pra pegar a ferramenta, dá ótimo. Reflexão sobre... Minha Jornada à Continência Parnaseando 2. A gente também já leu. Honestamente, não desejo mal algum Emily Caudinho ao seu pai protetor real. Eu nunca me importei no qual nobreza de Downwall, então como poderia, prefiro me periturizar a outra. Não seria um erro supor quem os motivos para ajudar o Duke foram, no mínimo, duplos. Eu queria porguerir as causas de filosofia natural, pelo bem do próprio trabalho e para mostrar aqueles idiotas da academia, luz que eles quase apagaram. Além disso, é claro que não desconheceu em minha infância. Na verdade, ele é muito me agrado. Mas não há mais forças movendo essa engrenagem no meu desejo. Dinastias vêm e vão com o tempo, por causa de mudanças como fome, praga ou crises econômicas. Agora, contudo, vivemos em uma época que está sendo moldada pela genialidade. Assim como Roseboro, Sokolov, Japlin e High Pife, a movimentaram a história com suas contribuições, que ele de nós fará o mesmo. Esse é o meu objetivo, ofuscar o brilho de todos os que vieram antes de mim. Não importa como vivem a história e registrem os acontecimentos. Tudo o que importa é afirmar que o progresso foi possível graças aos avanços industriais e explorações tecnológicas. O poder agora estará na mão dos brilhantes. E o mundo nunca mais será o mesmo. No vulgo, ele não tá ligando pra nada que tá acontecendo no golpe, etc. Ele só quer dinheiro pra poder progredir com a paciência dele. Ok, o Jindosh tá lá em cima e a máquina tá aqui embaixo. E, por último, Mãe Imperial, você me encontrou. Você percebe que você é apenas a segunda pessoa para colocar em esta sala, o laboratório mais sofisticado das islas. Por favor, tenta não dançar qualquer coisa quando você morre. Eu não vou morrer. Oh! Não, 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 não. Sem clockwork, sem clockwork. Tem o elevador, beleza. Vamos usar o elevador. Eu não vou morrer. Achei que ia ser fácil agora, afinal, sem clockwork, era só matar e acabou. Office, o dar de cima. Amanhã, manutenção e câmara de laboratório. A variação, na verdade, né? Escritório onde o Jindosh tá, vamos olhar aqui que tem manutenção. O que nós temos por aqui? Granada, revesivos, bom. Mais minério. Olha, uma escotilha. Fuck. Chave de manutenção. Será que ele tá perseguindo por fora até chegar aqui? A gente entra por aqui e o elevador chega no Jindosh. Ter sido muito rápido. Talvez dê sim. Que bonito. Se eu não me engano, tem um ativo entido. A gente conseguir nocautear uma tal de Jindosh sem ele saber que a gente entrou na casa. Deve ser por aqui que entra então. Tem isso. Você está em algum lugar onde poucos teriam ido. As mesmas internas da máquina maravilhosa. O que ele sabe que eu tô aqui? Nossa, ótimo. Vários virotes. Várias minas. As que grudam nas normais. Armadilhas. Tudo ótimo. É tudo pra preparar pra luta mesmo. Achamos nossa runa. Vamos pegar. Carta de Delilah. Kirin, você me importou como eu vazio. Se ele pode ser medido com um lugar real? Eis minha resposta. Não se preocupe com esse tipo de coisa. Ele é tão real quanto qualquer outra coisa que vivi. Mas, se você o entendesse, acharia que isso faz tão pouco sentido quanto dizer que eu estava morto. Vazio indescritível. Ele é limitado e não é lugar algum. Infinito e não é lugar algum. Vivo mudando, mas é sempre o mesmo. Há mais coisas na vastidão sem fim da escuridão do vazio. Kirin Jindosh. Do que há de sonhados na sua filosofia natural. Deixe de lado aquilo que está fora do seu alcance e consente sem saber mais do que uma pessoa ao comum. Delilah. Nossa, cheia de corpo aqui. Pronto, já estava dessecando, quase assim. Ok. Vamos pegar tudo que a gente puder pegar aqui em baixo, antes de enfrentar os soldados lá em cima. A chave da manutenção de novo. Caso a gente não viesse por fora, provavelmente. Ok, agora a gente tem que descer mais um andar. O que que tem no último? No primeiro, na verdade. Câmera de manutenção. Ok. Estou super bom. Moedas. Quando vamos pegar em baixo. Aqui. Câmera de entrada. Ah, struggle. Eu consegui desativar minha válvia. Vem para a avaliação. tem que se virar com isso. Cadê eles? Não tô vendo. Reflexão da minha jornada continente Parnassiana... Darn... Pandisiano Darnassiano 3. A gente já deu esse também. É o cara das formigas. Ok, os guardas estão lá em cima. Como a gente faz? Pra não chamar atenção deles. E pegar o dinâmico. Beleza, eu achei a máquina. Não, não, não. Eu estava afim da gravação. Tchau. A gente já conversa. Jindosh está vindo. Ai. E aí, Jindosh. Tchau, amigo. A máquina. Não, 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 não. Sai, sai. Vamos ver que não tem ninguém. Jindosh não pode morrer. Ok. Vamos deixar o Jindosh aqui por enquanto, quando a gente lida com as máquinas. O Jindosh indica que o quarry perdeu o nome. Perderam a gente. O que você faz? Extendendo a exploração da área. Desceu uma plataforma, subiu outra. Nossa senhora. Olha o trabalho disso aqui. E desce, roda, sobe o plataforma. Nossa. E o coisa que eu estava falando lá em cima ainda, o... audiografo. Que coisa que eu estava falando lá em cima ainda, o... audiografo. Será que a máquina desceu? Ele está aqui em cima. Tanta coisa desceu e a máquina não veio junto? Que droga. Eu achei que podia ter descido algumas coisas, mas a máquina ia ter descido e a gente pode usar ela aqui. Não, está lá em cima. Ele vai ter que lidar mesmo com os clockwork. Ok. Não tem escolha, então você fica aqui que eu vou lá matar eles. Não quero correr risco dele morrer. Ahn... A gente tem granada para jogar neles. Ótimo. O que é isso, soldado? Está mais fácil quando a pessoa? Por que não olha atrás? Eu só sei... Desculpa. Eu vou chegar aí. Nocautear. E aí, vocês duas. Não. Vem. Vocês viram atrás de mim. Agora os malditos não vem. Aí, eles não olham. E aí, eles não vão passar. Vai, filho. O que é isso? A máquina está sendo fechada. A máquina está despechada pela instrução. O que é isso? A máquina está sendo fechada pela instrução. Agora, vem. Ok, a máquina está detectando... ... algo. Isso, machine. Detectou alguma coisa. Agora vem. Sou eu que você detectou. Tô pulando até. A gente foi perto da máquina que a outra vez. A gente foi lá, e é quando eles viram a gente. Aqui. Aê, virou. É agora. Primeira já era. A gente foi. Tem três? Ahn. Agora tem que ver sem três. Vamos lá. Será que pelo menos um explodiu? Nos coisas. Sim, sobrou uma só. Tchau. Desenvolvendo o desligamento eletroestático. Não pode. Mas o que pode fazer é levar de você a coisa que você amou o mais. O seu precioso intelecto. Se você puder colaborar com o protótipo de Mamex, eu vou usar o seu cérebro do seu cérebro. Eu refuso. Eu vou ser um idiota de verdade. Vamos explorar antes que a gente não explorar essa sala ainda. Não tem nada? Sério mesmo? Ok. Você. Nota pessoal. Não há energia suficiente para operar a máquina da eletrochoque. Até ser corrigido, eu terei que compensar liberando mais energia para a máquina. Configurando as outras plataformas do laboratório para usarem menos energia. Ok. As outras máquinas de laboratório estão derrindo muito eletricidade. Agora pode mencançar a máquina da eletricidade. Lá de esplazes diferentes se inscreveram quando eu já estava согласizando a guerra. Não vou deixar o mapa da eletricidade de que a gente faça apenas dinheiro. Não vou deixar o mapa da eletricidade de energia. Não vou deixar o mapa dela para fazer. Aqui eu vou deixar o mapa da luta. Não vou deixar o mapa dela. O mapa da eletricidade. Não vou deixar o mapa dela para a máquina da eletricidade. No local de esplazes, não vou deixar o mapa da eletricidade. Não vou deixar o mapa dela. Seja sortirar a minha vida. O que é isso? Cansei de lidar com o meu velho professor. Tenho certeza de que não preciso dele para simplificar o projeto de soldado-autômato, mas sem Sokolov levaria anos para reduzir os custos de cada soldado. Do que dá ao seu exército? A questão é apenas quando? A máquina de ultra-choque no controle equilíbrio é certo. Sokolov não puder ser obrigado a me ajudar e continuar usando a máquina como entretenimento. A gente é líder já também. Ele vai tentar fazer o... Ele vai tentar, né? Usar a máquina de Sokolov, se não der, ele vai continuar usando o Sokolov para ver ele sofrendo mesmo, porque é o que ele quer. Kirin, espero que as pálidas estrelas favoreçam a tentativa de ganhar a favor do Sokolov. Mas se eu ver a te não ceder a sua vontade, posso oferecer uma alternativa além de simplesmente mantê-lo trancafiado na sua câmera de avaliação, sendo sujeito a curar a terapia de retro-choque. Comecei uma nova FG, feita a imagem do Sokolov. Com o tempo, acredito que me conseguirá... Virar... Pode-me conseguir alguma influência sobre o seu convidado, Brina Ashworth. Ok. Perigoso. Então, ele tá fazendo um... Como se fosse um boneco de voodoo dele. Pra conseguir influência e fazer ele ajudar. Ah, isso... Perigoso. 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 O restante da tripulação. Ele conseguiu pegar uma das criaturas com as mãos, mas as férias dóceis não eram tão dóceis assim. Depois de mentir, o capitão apegado com suas mãos, a criatura ficou furiosa e picou várias vezes, injetando alguma glândula oculta na sua cauda. O capitão reclamou do calor e coceiro, mas isso tinha que continuar. Ele morreu por assim que se encontra um quarto de hora. Quinze minutos. E estava claro pra mim que nesse ritmo, não só fracassaríamos como nossa pesquisa nos continentes, como também não teríamos tripulação suficiente para o caminho de volta. Agora precisava ser feito... Algo precisava ser feito para salvar a empreitada. E assim, injetivamente, eu me declarei capitão. Sob minhas ordens, o restante de tripulação manteve-se na segurança relativa da praia e pelo restante da semana. Embora eu tenha enviado dois estudantes de academia armados com redes, eles não voltaram mais. Pra pegar os bichinhos. Nossa, se é o negócio do rato ia ser muito útil, olha aí. Tem muito caminho. Aqui, acho que isso não tem nada. Pra delinear poder. Energia, né? Não. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Eu não tô fazendo nada. Acho que era assim a música. Coloca o de endote na máquina ali, que é a máquina. Hum. Ok. Nada que me ajude o escrito, mas... Será que é só a gente pôr ele lá então e funciona? Tá falando que não tinha energia? Eu vou tentar pôr ele lá. Pô, doei na cadeira elétrica. Venha de endoar o X. E o X. Coloca ele na cadeirinha. Sim, colocar o de endote na cadeira. Na máquina. Fecha a boquinha. Pra não morder a língua. Ok, agora a gente precisa de energia. Ahn... A geografia a gente já viu. Não... Nada. Como é que liga a máquina? Ah, assim. Vamos ligar e ver o que acontece. Não tem energia suficiente não. Tente mexendo isso aqui. Ótica, armamento, anatomia. Bom, praticamente zerou ali. Isso quer dizer que a gente tirou a energia de outros lugares depois de nós? É isso? Nossa, olha esse lugar se movendo. Ahn... Hoje eu guardei a plataforma atômica. Levando-me a andar do laboratório. Poderei continuar o meu trabalho de apelação do artefato ruim. Eu seria cada filosofia natural. Devo admitir que minha associação com o cultista Brianna Ashworth renovou meu interesse no estudo de ossos de baleia. Dado que vimos nos últimos três anos trabalhando com Brianna, não consigo dissipar completamente a ideia de que os ossos do Leviatlas possuem propriedades incomuns. Quando impressionada, ela falou que um negócio era sem sentido de espiritualista. Na tentativa de encontrar respostas por conta própria, conseguiu um dos supostos artefatos rúnicos, considerando neuréticos, e é claro, pelas mentes fechadas da abadia. Contudo, até o momento, as minhas análises não geraram nada interessante. Uma mostra de tecido humano afetado por runas poderia se revelar mais se eu pudesse conseguir, digamos, uma mandíbula de um desses pobres infelizes queimados vivos pelos supervisores. e também a gente está se movendo. Sai da plataforma, vai, que se a gente cai. E essa volta descendo! Não, 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 não. Tudo dessa volta... Ah, está descendo anatomia aqui pra cima. Ah, o resto é trancado agora. Ah, não, 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 não sabe o que está fazendo. Não, 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 não E se eu combinar o ácido contra um plato de copo, o que faz? Eu sabia isso há algum momento. Ninguém sabe o que é isso? Eu tinha uma ideia, mas agora está saindo. É isso que você ganha por tentar mexer com o Sokolov e com o meu Império. Bom, adeus, Team Dutch. A gente cai embora. Ahn, é muito legal essa casa, mas é muito estranho. Vamos indo. Aparentemente esse ano se botou para o Sokolov e agora ir embora. O que faz? Abre o trinco. Caso a gente não cair, vamos ativar de novo. Ahn, eu sou o Moff aqui. Ok, não era o que eu queria. Ahn... A gente não tem que tirar essa parede de luz ainda. Ok. Aparente. A gente precisa sair daqui, então... Sobe a alavanca... Desce, quer dizer. Bora. Eu queria desativar essa parede, eu fiquei encanado com ela. Ok, né? A gente não tinha passado ainda, mas não dá para pegar nada também. Então, vambora. Estou torcendo para o Sokolov estar vivo ainda lá fora. Vamos fechar aqui. Agora sim. Adeus, Team Dutch. E aí? Função mecânica. Foi tente essa missão. Quer dizer, se eu soubesse desde o começo que tinha essa parede para andar, teria sido bem mais fácil. Se eu não tivesse ficado explorando, tentando pegar as runas e tal. Eu tivesse feito o que fazer. Mas foi legal. Qualquer treca. Teca. Bom. Acho que a gente pode chegar por aqui nesse episódio então. No próximo episódio a gente continua indo com o Sokolov e até a Megan Foster. Se você gostou deixa um like. Sempre ajuda a melhorar o canal, o canal para aparecer. E saber se vocês estão gostando. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, inclusive de outras séries que eu estou colocando de vez em quando. Então, deixa comentários também com críticas, associações, elogios, se você quiser. E dá o canal para crescer. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado. E até mais.